Por que é importante você dominar a banca? Porque quando você for fazer o concurso de uma banca que você nunca ouviu falar na vida, você vai pegar duas questões e vai entender a lógica. Aí você... Opa, peraí. Então eu vou ter mais... Vou te dar um exemplo. IBAN. Instituto Brasileiro de Administração Municipal, se eu não me engano, que é o nome. A IBAN é uma das bancas que mais faz prova municipal no Brasil. Prefeitura, ainda mais Rio de Janeiro, São Paulo e aqui em Santa Catarina. A IBAN faz muita, mas ela já fez prova praticamente do Brasil inteiro, tá? A IBAN faz prova de prefeitura de tudo quanto é buraco. Literalmente. Por isso, você imagina que ela tem uma... Você tem uma facilidade boa de encontrar a questão da IBAN, né? Não tem. A IBAN tem uma política filha de não disponibilizar digitalmente as suas provas. Ou você espera o final, leva pra casa e guarda, ou alguém tira a foto e manda pra você. Mas você não tem acesso às provas da IBAN. O que você faz quando você se depara com isso? Você vai ter que ir por provas parecidas. Então, IBAN, o que eu sempre falei com meus alunos? Pega a questão da Cisgrão Rio. É a cara da Cisgrão Rio. Porque a Cisgrão Rio é FCC do passado. Então, por isso que é importante você entender por que você tem que saber como é que a banca pensa. Porque quando você tiver uma dificuldade de encontrar questões, ou você já resolveu todas as questões que tinha, você pode buscar questões em outras bancas que você sabe que não vão atrapalhar o teu estudo. Agora, imagina você estudar pra um concurso só, em que você tá fazendo questão da Sebrasp, da Vunesp, da FCC, da FGV. Você vai entender a sua banca? Nunca. Você não vai saber o que você tá esperando na prova. Porque conhecer a banca é saber que inimigo você vai enfrentar.